Bom dia família, tudo bem com vocês? Alexandre aqui pessoal na área Já acordei, já fiz o salgado, como vocês sabem aí né Acordei 3 horas da manhã, como eu acordo todos os dias Já fiz o salgado já Hoje foi, na verdade, desde ontem galera Foi bem corrido pra mim Fiquei de trazer um vídeo ontem pra vocês aí Mostrando Eu fazendo o salgado, a receita do salgado Passo a passo Mas infelizmente não deu, porque ontem foi dia de fazer recheio E quando é dia de fazer recheio galera É muita correria Como vocês sabem eu estou em casa sozinho, a família está viajando Então assim, é muita coisa pra mim Está muito corrido, muito puxado Mas nada que Eu não possa dar conta né Antes de eu iniciar o café aqui galera Eu vou mostrar pra vocês um pouco O quintal aqui, pra vocês verem Algumas Algumas raízes Aqui comestíveis, que tem aqui No quintal, vou mostrar pra vocês Oi galera, aqui é o quintal Essas aqui são as minhas roupas Que eu já lavei agora de manhã galera A farda aqui também Lavei agora de manhã Como eu falei pra vocês galera Aqui ó Pé de cacau Um quintal aqui, um quintal grande E tem algumas árvores frutíferas aqui Pé de cacau aqui galera Já colhi muito cacau desse pé de cacau Um pé de cacau só Já colhi cacau pra caramba Vou mostrar pra vocês aqui galera Essa aqui galera Essa planta aqui ó Essa planta aqui é medicinal Ela é Eu esqueci o nome dessa planta aqui galera Quem sabe mesmo aqui galera É o pessoal aqui em casa Mas ela é Ela é antibiótico Essa planta aqui ó Antibiótico Eu esqueci o nome dela agora Mas a gente fechar Quando a gente tava gripado aqui Ficou Curou Essa planta aqui Ela curou Porque ela é antibiótica Galera Eu quero mostrar pra vocês aqui ó Aqui tem pé de erva cidreira Ó Os bichos estão comendo Mas tem lá embaixo também Né Aqui galera ó Sabe que planta é essa aqui galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que planta é essa Tá vendo lá Isso aqui ó Tá vendo isso aqui Aqui galera É Era um inhame que eu comprei Né Eu comprei o inhame E aí o que que acontece É Eu comi né Os que tinha lá E os outros Começou a raizar Né Esse é o que mais tava raizando aí Tava enraizando aí O que foi que eu fiz Eu peguei e plantei galera E nasceu Ó pra aqui ó Um pé Agora aqui em casa tem pé De inhame Muito em breve Eu vou tá comendo inhame aí Já colhemos a empim né É Aqui também tinha Tinha empim Colhemos há um tempo atrás Aqui ó Aqui onde eu vou bater o pé agora Aqui ó Aqui tem a empim Aqui debaixo aqui galera Porque eu arranquei o pé Ainda ficou umas raízes Né É Com muita Uma raiz grossa Com muito Muita empim dentro aí É Só que Eu não tirei galera Porque Eu já tinha tirado um monte Já Depois eu vou cavar Pra tirar o restante Que tá aí dentro Né Aqui é um pé de Pé de mamão Inclusive Tem até alguns amadurecendo Já tá vendo Esse tão pequeno Porque São Foram os últimos Que ficaram Mas Esse pé de mamão aqui Brota mamão muito grande Aqui também galera Os pés de cana Os pés de cana Aqui ó Eu nem Nem chupo cana Chupava cana Muita Chupava cana Até demais Mas depois Quando eu cheguei aqui Não morava em Salvador Não tinha Mas aqui né Aqui tem em abundância Então eu nem ligo muito Aqui também galera Pé de bananeira Pé de bananeira Eu limpei o quintal todo O quintal tava sujo Tava cheio de Mato pra caramba Eu limpei Né Futuramente aqui É Eu quero Ver se Né Junto com Com a dona da casa aqui Eu quero ver se a gente faz Né É Quero ver se a gente faz Aqui uma piscina Futuramente aí Quem sabe né Deus abençoe A gente consegue fazer uma piscina Então galera Esse aqui Esse aqui é o meu quintal Né Como eu mostrei pra você Mas Mas Pé de cacau aqui ó Tá vendo Lá pra baixo aqui Tem pé de arueira Né Tem aquele feijãozinho também ó Pé de feijão Acho que é andu Eu acho o nome Tá vendo Aqui tem um pé de mamão Que tá crescendo também E agora Como eu já mostrei pra vocês aí Né Já mostrei pra vocês O pé de cacau Agora Eu vou lá Pra dentro tomar o café Certo Galera Hoje o café É um café bem simples mesmo Né Como vocês estão vendo aqui É pão 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 doce Eu gosto mais de pão doce Não sou muito fã de pão de sal Se não tiver outro Eu como esse mesmo Eu como pão de sal Mas tendo Eu faço questão mais do pão doce Aqui é um cafezinho pessoal Cafezinho com leite Aí vocês podem estar se perguntando Alexandre você tá comendo pão com o que? Eu tô comendo pão com margarina Esquentei lá no meu forninho lá Que eu tenho Forninho elétrico E agora Vamos tomar café Vocês são servidos? Vamos encher o bucho Vamos tomar café galera Porque daqui a pouco eu vou trabalhar Galera Não deu nem tempo fazer nada Né Um cafezinho assim Diferente Porque não deu tempo Cozinhar Não deu tempo Cozinhar em pino Não deu tempo Cozinhar com as coisas Não deu tempo Fazer nada Porque como eu falei pra vocês Ontem foi o dia De recheio né Então eu cheguei Já era quase 4 horas da tarde E aí Como eu cheguei quase 4 horas da tarde Aí eu tomei um banho Né Não gravei almoçando Pra vocês Porque Eu já tinha almoçado na rua Né Geralmente quando eu passo do horário assim Eu como Eu como alguma coisa na rua Então Já cheguei sem fome Eu não queria mais Né Gravar Comer uma coisa sem vontade Né Não fica legal À noite também Eu não fiz nada Comi um pãozinho só E fui dormir Porque como eu falei galera Dia de recheio Me enquebra legal Por quê? Eu faço Eu faço um tanto de recheio galera Já pra 10 ou 15 dias E eu comprei as vasilhinhas né Onde eu separo Cada recheio Cada tanto que eu vou usar De cada dia Aí eu Estoco no freezer Lá congela Não estraga Galera Não sei se vocês observaram aí É 4 pães Já comi um 4 pães ó Que eu vou trabalhar duro Então Não falei pra vocês Isso aqui não me alimenta O que me alimenta mesmo É o que eu mostrei pra vocês aí né Mas infelizmente Não deu tempo De fazer nada Né Então O café É um cafezinho rápido Esse aqui Vou mostrar pra vocês Como eu tava falando galera Aí Eu estoco tudo Lá no No freezer né Cada dia eu tiro uma vasilhinha E vou usando um tanto Porque Como você já sabe aí Já mostrei no canal aí né O horário que eu acordo Eu fazendo salgado Todos os dias é isso Eu faço meu salgado novo Acordo 3 horas da manhã Não tem condições nenhuma De eu chegar e fazer recheio Em 2 ou 3 dias Não tem como Aí eu vou morrer Tanto trabalhar Não tem como Já é puxado Como vocês viram o vídeo aí Na volta pra casa Vocês viram o vídeo todo É meu trabalho nas ruas Que é correria A volta pra casa né Que é É muito puxado Subir aquela ladeira Que eu falei com vocês Galera já deixa o like aí Se inscreve no canal Pra tá ajudando O canal aqui do seu amigo Crescer tá certo E me ajudar também A realizar aquele grande sonho Que eu falei no vídeo aí No vídeo de vlog Pelo meu trabalho Então galera Como eu tava falando Eu estoco o recheio todo E faço recheio de carne Recheio de frango Que é o salgado que mais vende né E aí eu vou No outro dia pegando um tanto E usando né Porque senão como eu falei Vai ser todos os dias Eu fazendo então em 2 Em 2 dias Em 3 em 3 dias Vai me cansar muito Não tem condições nenhuma De eu fazer salgado todos os dias Não tem De eu fazer salgado não Que eu faço todos os dias né Não tem condições nenhuma De eu fazer recheio todos os dias Não dá Não tem nem como fazer isso Então Cheguei ontem ó Tomei um banho Limpei as coisas tudo Depois Aí eu meti mão galera Cortei Cortei É Cortei 6 cebolas Pra fazer só o recheio de carne Não dá pra fazer o recheio de frango Também ontem Não dá pra fazer Porque era muita coisa Eu ia dormir muito tarde Quando eu chego é um processo Tem que limpar Todo o material de trabalho É as coisas que eu compro Eu tenho que desinfetar Com o que é boa né Ou o que for pra passar álcool Tem que passar álcool Limpar Aguardar Então Não dá Não deu pra fazer tudo Entendeu Não deu pra fazer o recheio de frango também Eu só fiz sal de carne Ainda tinha um pouco de frango aí Que dava pra poder trabalhar hoje Mas é o que é que eu fiz Eu acordei de madrugada Né Acordei de madrugada Galera Vou dar uma paradinha aqui Vou dar uma pausa aqui rapidinho Porque o óleo Eu já tô sentindo o cheiro lá O óleo que eu deixei esquentando lá Pra fritar os pastéis Porque já é quase sete horas Rapidinho Espera aí que eu volto com vocês Pois é galera Voltei aqui Correria galera O óleo já tá Na hora certa de desligar Né Porque eu vou fritar os pastéis Não pode ser um óleo muito quente Porque senão O que é que acontece É Os pastéis queimam né Aí frita só por fora E por dentro Fica cru Quando o cliente morder Não fica crocante Fica aquele negócio molendo Quebrando quando você pega Pra dar o cliente Então Aí você perde de vender né Tem que levar um produto De qualidade Como eu sempre falo Que é pra poder o cliente Comprar não só uma vez Mas comprar sempre na sua mão Então galera Como eu tava falando Pra esse vídeo não ficar muito grande Que é só um vídeo de café da manhã Aí foi o que eu fiz Eu cortei as cebolas Fiz o recheio de carne Tudo Depois Eu fui fazer Eu fiz 70 litros de suco Né Sabor Três sabores Cajá Cacau e acerola Porque não tinha mato Pra trabalhar hoje Fiz Estoquei tudo Dentro do freezer ali Né Graças a Deus Deu tempo né Ele Pegar um gelo legal Pra levar Pra as ruas Pra trabalhar Os clientes gostam de suco Quando você derrama no copo Chegar e fazer aquela zoadinha Da pedra de gelo Caindo no copo Ainda mais se tá calor Tá verão né Ainda mais aqui na Bahia É um calor danado Então Tem que ser assim Então foi essa correria galera Fiz suco Galera Mas depois Né Ainda fui ajeitar algumas coisas Aqui em casa Aqui Aí Tomei um cafezinho com pão Não deu tempo nem fazer nada Por isso que eu nem filmei pra vocês Né Tô filmando aqui agora O resto do pão que sobrou Então assim galera Foi É muita correria Quando foi agora de madrugada Três horas da manhã Acordei É Fiz os salgados primeiro Né Que eu faço Os de forno Como eu já mostrei pra vocês aí no canal Depois que eu fiz o salgado Eu fui cortar Aí eu cortei É Eu cortei 16 cebolas 16 cebolas Abaixorei tanto Viu Porque a cebola me fez chorar um bocado A cebola tava retada de ardendo E aí eu cortei a cebola Né 16 cebolas Como eu falei pra vocês Cortei um molho de tempero verde E Uma cabeça de alho Porque O recheio de frango É bem mais Como eu falei pra vocês Ontem eu fiz o de carne E hoje De madrugada Eu fiz o de frango Na verdade eu nem fiz Eu só fui cortar os temperos Né E nem fiz porque Não deu tempo fazer Porque eu vou trabalhar Já é 7 horas Né 7 horas agora 7 e 2 Então vou fritar os pastéis ali Tomar um banho Me ajeitar e trabalhar Minha vida é uma correria Né Então Aí eu peguei Fiz isso aí Aí eu cortei a cebola Como eu falei pra vocês Cortei o tempero verde Cortei o alho Né Machuquei Né O alho E tá tudo na geladeira lá Peguei o frango E joguei o frango Pra vocês ali Né Já Lavei minha farda Já quando eu chegar Tem mais outra farda Pra eu lavar Essa que eu vou hoje Né Porque são duas fardas Uma fica em casa A outra Né Eu vou Quando eu volto A outra já tá enxuta Então é uma luta Como eu falei pra vocês A família não tá em casa Eu tô sozinho É uma correria galera Mas eu não reclamo não Eu gosto do meu trabalho Como eu falei pra vocês Né A minha única dificuldade Grande aí que eu tenho É essa ladeira Como eu já mostrei pra vocês No vlog aí Do meu trabalho Nesse vídeo que eu fiz aí Esses dias Um vídeo Um vlog completo Né De meu trabalho nas ruas Mostrando Todo meu trabalho Mostrando a dificuldade De subir essa ladeira No bairro onde eu moro aqui Entendeu galera Então assim Correria galera Correria Esse trabalho aqui exige muito Né Como vocês sabem Eu já falei pra vocês Sou padeiro Sou salgadeiro também Faço um pouquinho Bem pouco De confeitaria Mas não sou profissional Nessa área não A perra tá até frio galera O tempo que eu botei aqui Liguei o ventilador também Que tá muito calor E aí galera É essa aí Entendeu Quando a família tá em casa Já diminui um pouco né É Desse trabalho Desse trabalho todo Que eu tô tendo Diminui um pouco Que elas me ajudam né Mas quando não tá Viajado Como eu falei com vocês Aí eu tô sozinho É essa correria Então é por isso Que às vezes você sente Falta de vídeo aí Almoçando Eu quase não posto vídeo Almoçando Porque Como eu tenho horário Pra sair Pra trabalhar Daqui a 8 horas da manhã Daqui a 8 horas da manhã Não tenho pra voltar Quando eu volto Já é já De tardezinha Quase de noite Então eu já como Pela rua mesmo Às vezes não dá tempo De filmar na rua também Aquela correria trabalhando Então galera Minha vida é essa aí Mas eu não reclamo não Eu gosto Eu gosto do meu trabalho Prefiro estar trabalhando Pra mim Do que estar trabalhando Pra patrão Onde ele não valoriza Nos humilha Acha que pelo fato A gente precisar do emprego Eles fazem a gente Gato e sapato Então eu prefiro estar Trabalhando pra mim Eu pago o meu INSS Eu prefiro estar Trabalhando pra mim Porque é bem melhor Eu vou mentir pra você Não é lá essas coisas todas não Mas se for olhar Melhor do que Quando eu estava Trabalhando pros outros Pelo menos eu tenho Minha liberdade Quando tem dia Que eu não quero ir Eu não vou Estou cansado Estou trabalhando pros outros Eu não vou poder fazer isso Então galera Essa é a minha vida aqui Vocês vão estar acompanhando Toda a minha trajetória Durante esse canal Durante todos esses vídeos Que eu vou estar fazendo Foi mais um vídeo Ficou até grande o vídeo Quase 16 minutos Indo pra 16 minutos já Mas eu precisava Contar pra vocês um pouco Do meu dia a dia Como eu faço E Quis mostrar pra vocês Também ali um pouco Do quintal Então galera Como eu falei Já gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Pro canal crescer E também Compartilha meus vídeos Pra outras pessoas Conhecerem o canal aqui E também galera Ativa as notificações Pra ser lembrado Quando nós postarmos vídeo aqui Tá certo? Obrigado Vou terminar aqui agora Tomar esse café aqui ligeiro E vou direto Fritar os pastéis ali depois Tomar um banho Me ajeitar Pra ir trabalhar Tá bom? Obrigado pela atenção Galera ó Terminar aqui Isso não é Fá de educação Né? Tá bom? Acabei ó Ficou só os farelinhos Acabou aqui Obrigado pela atenção de todos Ficam todos com Deus galera Certo? Lembrando que ó Comida boa É aquela que você tem em casa Seja lá qual for a comida Né? Mas saiba que É a melhor comida que existe Porque na sua casa tem Comida ruim É aquela que você não tem Você acorda de manhã Não tem um café pra tomar Não tem um pão pra comer Não tem nada pra comer Essa é a verdadeira comida ruim Certo? Então não reclama não Agradece a Deus todos os dias Obrigado pela atenção Tamo junto Ficam todos com Deus Tchau, tchau galera Vou trabalhar agora